A novinha tá doidinha pra tomar um cavucadão CD Eletrofanga 2022 A novinha tá doidinha pra tomar um cavucadão DJ Marcão Toma piroca na chota Toma piroca na chota Toma piroca na chota A novinha tá doidinha pra tomar um cavucadão Ai tá gostosinho Ai tá gostosinho A novinha tá doidinha pra tomar um cavucadão Ai, tá gostosinho, ai, tá gostosinho A novinha tá doidinha pra tomar um cavucadão Ai, tá gostosinho, ai, tá gostosinho A novinha tá doidinha pra tomar um cavucadão Ai, tá gostosinho, ai, tá gostosinho Toda patricinha se amarra no marginal Toda patricinha se amarra no marginal CD Eletrofunk dois mil e vinte e dois deixa a novinha subir subir, subir deixa a novinha descer descer, descer deixa a novinha subir subir, subir deixa a novinha descer descer, descer entretudo a novinha quer fokê só que tem que ser agora toma piroga na chota toma piroga na chota toma piroga na chota Toma piroca na chota